Olá meus amigos do YouTube, vou fazer um vídeo rápido para vocês aqui, fazer um vídeo aqui de um minuto e meio, estou indo embora, finalzinho de tarde, indo embora do serviço e fazer um vídeo para vocês até ali no picolé. Já quero pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e também compartilhe o vídeo aí para os seus amigos e também nos grupos aí do WhatsApp, né? Vamos fazer aí com que o canal cresça, aqui é a saída e a chegada de Varzelândia, para quem não conhece, fica aqui localizada na região norte de Minas Gerais. Então é isso aí galera, já estou chegando aqui perto de casa, só fiz esse vídeo aí só para mostrar para vocês aí um pouquinho do final da tarde aqui em Varzelândia. Não se esqueça de se inscrever para quem não for inscrito e para quem for inscrito, meu muito obrigado, deixa aí seu joinha e compartilha o vídeo. Um abraço a todos aí, fique com Deus e até o próximo vídeo.